Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz um bolo de farinha de milho para esperar o meu marido que estava fora trabalhando, tá? Nós vamos precisar de fermento, três ovos, no caso eu peguei quatro, esses ovos são daqui das nossas galinhas, 250 ml de leite, uma xícara de açúcar, dois copos de farinha de milho e meio copo de azeite, óleo, tá? Quebrem os ovos numa xícara antes de vocês colocarem, tá? Porque corre risco das vezes um ovo está estragado, você estragar a receita toda. Aí vocês acrescentam então os ovos, eu usei quatro porque os meus ovos eram pequenininhos, meia xícara de óleo, uma xícara, na receita original dizia duas xícaras de açúcar, eu achei muito, tá gente? Coloquei só uma. Na receita original também dizia, dois copos de farinha de milho. Aí eu untei, tá? A minha forma, pra receber toda essa massa aí depois. Eu acabei untando só com margarina mesmo, eu não coloquei farinha de milho ou farinha de trigo, tá? Só com a margarina já deu certo, ele já saiu, desenformou bem bonitinho, não quebrou nem nada. Ó, tá aí ó, untada só com margarina. Aí com todos os ingredientes, menos o fermento, você vai bater. E bate, 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 e bate. Giuseppe tava dormindo, eu tava morrendo de medo dele acordar, porque faz um barulhão. Esse liquidificador, gente de Deus, que maravilhoso que é esse liquidificador. Eu sempre tive liquidificador, que tu batia e tinha que ficar segurando o copo, porque senão ele voava as tranças de cima do motor. E esse aí não. Esse aí, mais uma bênção, tu deixa ele ligado e ele fica batendo bem inquietinho. Não fica dançando, sabe? Como eu disse na receita original, dizia dois copos de farinha de milho. Ficou muito aguado, gente. Aí eu coloquei mais um copo e meio. Então, na minha receita foi três copos e meio de farinha de milho, tá? Eu fiquei preocupada que a massa ia ficar pesada, ó, porque parecia que não queria andar. É que eu tava usando o liquidificador no modo ali menos potente, porque quanto mais potência tu dá no liquidificador, mais barulho ele dava. Eu vi como o Giuseppe tava dormindo, eu tava com medo de acordar ele, ó. Mas não, a massa ficou bem no ponto. Olhem uma curiosidade. Eu fiquei sabendo tem alguns anos, mas eu não sabia. Vocês sabiam que a medida da tampinha do fermento royal é a medida de uma colher? Ó. Como o bolo deu uma massa bem grande, eu coloquei uma colher e meia, no caso uma tampinha e meia, tá? De fermento royal. Fermento da preferência de vocês, eu usei o royal porque era o que eu tinha em casa. Coloquei na forma, coloquei já no meu forno pré-aquecido. Aí eu tirei pra testar, ver se não tava cru, já tava bom no ponto. Muito cheiroso, gente. Pensa num bolo maravilhoso. Aí, o Giuseppe indo encontrar o papai, que eu disse que o papai tinha chegado. Fazia cinco dias que ele não via o meu marido. Gente do Deus, pensa na alegria dessa criança. Que picadinho. Uma saudade que ele tava do papai. Meu marido trouxe a filha dele, que mora no caminho que ele vinha, né? Trouxe ela junto, fazia meses que o Giuseppe não via ela, desde fevereiro. Ela foi logo no início de fevereiro embora. Ela tinha passado as férias aqui com nós. E aí, só que ele nem tinha um pra ela, gente. E ele gosta muito da mama. Mas ele correu, foi pro papai dele e tava com muita saudade do meu marido. Olha, gente, que dozinho, meu Deus do céu. Durante a semana ele passa bem tranquilo, sabe? Ele nem pede pro meu marido, mas quando ele enxerga assim, ó. Nossa Senhora. Aí, como eu não sou boba nem nada, louca de fome que sou, fui logo provar o bolo quente. Que dizem que dá dor de barriga, né? Que dor de barriga o quê? Pensa num bolo gostoso, cheiroso, gente. De Deus, com um cafezinho preto assado. Ou um chimarrão, como é do nosso costume aqui, né? No Rio Grande do Sul. Tava bom. Sério mesmo, gente. Tava muito bom. Ai, que delícia. Se a cara é feia, mas o bolo tava... Mana lá, ó, Giuseppe. E aí, o Giuseppe foi encontrar a mana Manu. Que tava vindo da escola. E a Manuela não sabia que a mana Bel vinha. Então, era uma surpresa. Era surpresa pra surpresa, ó. A Manuela vindo longe ainda, ó. E o Giuseppe ia encontrar ela. E eu disse, Bel, vai encontrar junto. E o Giuseppe chamava a Bel pra gente. Olha só. E a Manuela vindo lá. E a Manuela ainda não sabia quem era que tava junto. Aí, o Giuseppe enxergou um avião. Ficou bem louco, porque ele é apaixonado por avião. Ó. Mas logo ele esqueceu, porque o que ele queria mesmo era a mana. Quando a Manuela chegou mais de perto, que ela viu que era a Bel, a irmã dela. Olha só. Que lindo. E aí, ó, o chimarrãozinho pronto com o bolinho de milho. Delicioso. Eu acho que o marido deve ter gostado. E eu acho que o meu pitoquinho também gostou. Então, gente, esse foi a receitinha de hoje, o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no meu canal se ainda não for um inscrito. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.